No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, esse vídeo vai ser um pouco rápido, mas eu não podia deixar de vir aqui e falar sobre essa situação, tá galera? Mano, sério, tomara que o Grêmio já tenha descartado esse nome, porque é inadmissível um jogador fazer isso numa época que a gente tá vivendo, né? Época de pandemia, o zagueiro do Flamengo, que o Grêmio tava circulando o nome, tava com interesse de contratar o Léo Pereira, foi ontem, cara, vazado uma foto dele, uma foto não num vídeo, né? E uma festa clandestina, cara, aglomerado de pessoas, e além disso, além dele ter participado dessa festa, o jogador ainda faltou o treino do Flamengo, cara, olha que inadmissível isso, velho. Ele foi, mano, ele fez duas coisas super erradas, primeiro, fazer festa, cheio de um aglomerado de gente, sem máscara, em plena pandemia, e outra, foi que ele faltou o treino. Então, cara, duas coisas super erradas, um jogador super indisciplinado, que já não apresenta um bom futebol dentro de campo, pelo Flamengo, e que é um jogador que o Grêmio desejaria ter, até porque é um jogador que já teve um bom trabalho com o Thiago Nunes e tudo mais, mas, cara, sinceramente, não tem condições nenhuma, nenhuma do Grêmio ter um contrato com esse tipo de jogador. Então, esse vídeo, cara, é mais como também um protesto. Grêmio, acorda, esquece Léo Pereira. Olha, esse jogador aí, cara, é jogador pra daqui a pouco tá jogando segunda divisão, terceira divisão, deixa esse cara pra lá. Esse cara vai ser esquecido, indisciplinado, e já não apresenta um bom futebol há tempos no Grêmio. Então, cara, desculpa, cara, se alguém te defende ainda isso aí, mas pra mim é inadmissível o Grêmio tentar o contrato com esse jogador, que ele já tá de saída do Flamengo, já tava, né, de saída do Flamengo, e agora, muito mais. E, galera, eu sei que muita gente vai perguntar, tá, e o Douglas Costa, e o Douglas Costa? Galera, então, saiu mais informações sobre o Douglas Costa, tá? Eu sei que você já tem, muita gente já tá cansado do jogo do Douglas Costa. Cara, se viu o vídeo até aqui e não quer saber de Douglas Costa, pula o vídeo, vai assistir outra coisa, beleza? Mas, sobre o Douglas Costa, que a gente tem o seguinte, mano, saiu agora, num jornal lá da Itália, sobre o Douglas Costa, o seguinte, que a Juventus vai, de fato, rescindir o contrato com o Douglas Costa. Já está trabalhando para a rescisão do contrato do Douglas Costa aí, de 30 anos. E o Grêmio é o interessado, sim, na contratação do jogador. Esta é a manchete, esta é a notícia, e que, de fato, o Douglas Costa tá fazendo de tudo, já tava fazendo de tudo e ainda tá fazendo ainda mais pra vir pro Grêmio. Então, de fato, as negociações estão avançando, sim, galera, estão avançando. Vocês podem ver que meio que abafou aí as notícias aqui pelo Brasil, mas a gente foi buscar isso aqui lá da Itália. Calcio Mercato da Itália. Inclusive, quem mancheteou aqui no Brasil foi o FBI Tricolor, meu grande parça aí do Twitter. Fechou, cruzado? Então temos essas notícias aí por hoje. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Se tudo der certo, amanhã vai ter um vídeo bem em bala aqui no canal. Eu tô preparando um vídeo top, 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 top. Então, votem lá no meu Instagram o que vocês acham que vai ser esse vídeo. Tá lá, MarlonNTG. Fechou? Postei no story lá pra vocês tentarem adivinhar. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui!